Por vídeo chamada, a Camila conversa com o sobrinho internado na Irlanda. Está sentindo muita dor? Eu estou me recuperando, aos pouquinhos, fazendo tratamento. Sinto dor mais na parte da noite. As fotos mostram a situação de Alexandre Atos Pinheiro Teixeira, de 23 anos. Depois de um ataque e ser atropelado de propósito na cidade de Cork, na Irlanda, a perna foi quebrada em dois lugares, com fratura exposta. Na hora que eu estava deixando a casa do cliente, eu fui passar por uma rua que estava bem deserta, já era tarde da noite, e a rua estava meio escura. Tinha um carro, um SUV preto, e ele estava andando bem devagarzinho. Na hora que eu me aproximei, ele engatou a marcha ré. E aí eu fui desviar do carro. Na hora que eu comecei a desviar do carro, uma pessoa que estava no banco passageiro traseiro, pulou do carro em minha direção. E acelerei com a moto e tentei me evadir do local. Eu tive que reduzir a velocidade da moto, no momento, e foi quando o carro bateu na traseira da minha motocicleta. E eu caí no chão a primeira vez. Eles voltaram com o carro e passaram por cima de mim e da moto ao mesmo tempo. Alexandre Atos sempre morou em Goiânia. Após terminar o ensino médio, tinha o desejo de fazer o intercâmbio. A oportunidade veio em agosto do ano passado. Na Irlanda, há mais de um ano, fazia curso de inglês e trabalhava como entregador. O jovem acredita que foi vítima de uma tentativa de assalto. Alexandre tinha escolhido ficar numa cidade menor por temer ataques a imigrantes. Às vezes a pessoa está fazendo entrega, eles jogam ovos, xingam, falam coisas como volte para o seu país, coisas desse tipo. A tia conta que o sobrinho fez um seguro-saúde quando foi fazer o intercâmbio, mas até agora não sabe se custeará as despesas. Depois que tiver alta, ele precisará ficar um mês sem viajar de avião. A preocupação é porque ele sobrevivia no país com o trabalho de entregador. É sabido que há violências entre, são fatos principalmente em relação a imigrantes, mas não é algo que você projeta que vai acontecer com você. Então, assim, ele estava num dia normal, numa rotina normal, na rotina que ele vem seguindo há mais de um ano, e ele foi brutalmente atacado e de uma forma completamente inesperada e covarde. Até então, ela não sabe por onde começar. Precisa da ajuda do Estado para trazer o sobrinho de volta. A gente ainda está tentando conseguir informações relevantes a isso, saber como o governo pode intervir, saber como o governo pode, inclusive, fazer uma articulação com o governo irlandês para garantir a segurança dele. Alexandre sabe dos desafios que tem pela frente e tenta se concentrar na recuperação. Porque fica inviável manter eu e minha namorada aqui sem conseguir trabalhar, mas desse jeito só. vou ficar aqui durante o período que é necessário, mas depois o meu plano é retornar mesmo.